Tamara Dalcanali, mulher de Caique Brito, estava em show de Post Malone em Curitiba quando ator foi atropelado. Na época, Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de Caique Brito era considerado gravíssimo. Tamara Dalcanali, mulher do ator Caique Brito, estava em Curitiba, no Paraná, onde curtia o show de Post Malone na noite de sexta-feira, 1º de setembro. Quando o ator foi atropelado no Rio de Janeiro, o ator, de 34 anos de idade, estava na orla da Barra da Tijuca quando foi atingido por um veículo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado do ator era considerado gravíssimo. O corpo de bombeiros foi acionado e Caique foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro do Leblon. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado do ator era considerado gravíssimo. Nas redes sociais, Tamara, que é mãe de Cael, de um ano e oito meses, filho de Caique, ainda não havia se pronunciado sobre o acidente com o ator. Após a união com Tamara, Caique se mudou para Curitiba, onde o ator mora com a mulher, o filho e os dois enteados, Felipe e Carolina. O casal não chegou a oficializar a união. Atropelamento de Caique Brito A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde para uma revista, na mesma manhã. O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP e realizou o exame de alcoolemia para checar a ingestão de álcool, que deu negativo, no Instituto Médico Legal. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de uma hora da manhã. O ator foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon. O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP e realizou o exame de alcoolemia para checar a ingestão de álcool, que deu negativo, no Instituto Médico Legal. Só que funciona com a gente. O motorista do veículo foi conduzido à 16ªเอas. Você pode ter ovem de álcool, que é um a meio mío, tem um boleto som completo.